Tecnologia e inovação. Duas palavras que eliminaram o senso de fronteiras e aproximaram o tempo-espaço. E juntas, facilitam cada vez mais o dia-a-dia das pessoas. Agora, já é possível viajar para qualquer lugar sem sair de casa. A impressão é que o mundo todo já está no futuro. Mas parece que o modo de ensinar e aprender na sala de aula parou no tempo. Hoje eu vou te provar o contrário. Sejam bem-vindos à Sala do Futuro. A Sala do Futuro é uma experiência imersiva, digital e totalmente interativa. Possui uma qualidade de áudio e vídeo excepcional, que permite a comunicação em tempo real. Sobre o case de hoje, quem concorda e quem discorda. Entre todas as alternativas apresentadas para essa negociação, a decisão foi mais correta. Obrigada, Bruno. Alguém discorda? Vamos fazer uma votação para ver quem concorda e quem discorda do resultado desse case? A Sala do Futuro permite o compartilhamento e edição de arquivos de forma colaborativa e em tempo real. Assim, alunos presenciais e remotos podem aprender e desenvolver trabalhos em conjunto. Os professores e palestrantes sempre recebem o feedback durante a aula para aprimorarem os seus métodos de ensino. E foi pensando na transformação na educação digital que a ENS inovou e provou que a Sala do Futuro já faz parte do nosso presente.